Carregado! Deixe o bater estrago! O inimigo está nos observando! Não acharam! Primeiro momento! Carregado pronto! Concentrem-se aqui! Primeiro momento! Muito obrigado! O inimigo sabe nossa posição. O inimigo sabe nossa posição. Pronto para atirar. Perdeu sua trilha. Pronto para atirar. Esse já era. Encontre outro alto. O piloto está ferido. Mal consegue dirigir. O piloto está ferido. 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 O piloto está ferido.